Perte, amigo, segura que eu quero ver. Olha o que ela fez, olha o gol, olha o gol, vem pra cá, Tatiana Pressa! Seja bem-vinda ao meio, amigos. Sem preenchimento labial, hein? Ah, sempre preenchimento labial, tá sério. Ela ficou esperando desde o YouTube. Só você que assistiu o Power Couple, mas obrigada pela audiência. Tatiana Pressa, aqui do Boa da Pan. Nesse mês, a gente tá fazendo o mês dos solteiros aqui na rádio. E a nossa missão, pelo menos uma vez na semana, é ajudar os solteiros, tirar dúvidas e tudo mais. E nada melhor do que começar com uma sexóloga pra tirar dúvidas, explicar algumas coisas pra gente. A gente tem altas dúvidas. E a Tatiana Pressa é uma das sexólogas mais famosas. E aqui, assistindo, eu vi que ela participou do Power Couple, cara. Mas, Tatiana, obrigado por aceitar o convite, viu? Obrigada a você. Não foi bom, porque a gente brincou da brincadeira, mas ninguém viu, entendeu? Então, é a melhor forma de você participar de um reality. Ninguém tá vendo. Se acontece alguma coisa estranha, ninguém tá sabendo de nada, né? Ah, não. É tudo em casa. É pré-pandemia, então? Maravilha. Ah, mas eu já quero perguntar pra Tatiana, ela que, cara, lá no Instagram, bombada, tudo mais. O pessoal tira muita dúvida, né? Com você via direct. Sim. Tira bastante. E o que a galera mais pergunta, assim, pra você? Tem, tipo, um top 3, assim? Tem, tem, tem. Pra mulher é, tipo... Ah, não sai aquele jato de dentro de mim. Será que eu não estou gozando? Esse é a top da mulher, né? A história do squeaking. O homem, ultimamente, tem sido... Tem curso pra ejacular mais. Ah, meu Deus. Tipo, pra quem precisa de tanta sujeira, eu não sei, mas tudo bem, vambora. Porra. E aí tem a clássica, né? Como é que eu consigo ter um orgasmo com o meu parceiro? Porque muitas mulheres têm dificuldade de ter orgasmo via penetração. Então é mais uma dúvida. É verdade. Mas aí, Tati, é fundamental, nesse caso, pra mulher poder ter um orgasmo maravilhoso, as preliminares. Isso é fundamental. O homem sempre tem que fazer, tanto um pro outro, né? A mulher também. Mas pra mulher é muito mais importante as preliminares, né? Sim. Acabei até de fazer um vídeo sobre isso porque tinha um caso de um cara que não gostava de sexo oral. E pra mulher, o sexo oral é muito mais importante do que pro homem, por exemplo. Porque o homem vai, inevitavelmente, se satisfazer durante a penetração. Já a mulher, muitas vezes, vai precisar do sexo oral, ou até manual, ou o que quer que seja, pra dar aquela forcinha, né? Na hora do... Ou antes, ou até depois, né? A gente tem que parar também de ter um roteiro certo pro sexo, né? Que é tipo, vai ele, vai ela, penetração, acabou. Não, pode ser que seja mudar um pouco esse roteiro. Pode ser depois, pode ser, entendeu? Um para no meio, depois volta. Enfim, tem outras formas da gente conseguir chegar no orgasmo, né? Mas o estímulo pra mulher é muito importante. Mas mais importante do que isso é ela se conhecer e ele se conhecer. Ou seja, e aí, consequentemente, cada um conheceu o outro. Então, informação, na verdade, educação... E eu acho que perdemos o áudio aqui da Tatiana. Deu pra entender que ela falou que conheceu ela, falou que isso é fundamental, tal. Ah, agora voltou, Tati. Agora, vamos lá. Você ouve a gente, Tati? Oi. A gente tá ouvindo. Fala, Tati. Agora deu pra ouvir. Fala qualquer coisa. Isso, tava no mudo. Aí. Vocês escutaram até que ponto. Até a parte que é fundamental, papapá, papapá. Então, né? É fundamental ter um estímulo, né? Antes. Não sei se vocês ouviram, mas pode mudar o roteiro, né? E tal. Mas pra mulher é muito mais fundamental ter uma preliminar do que pro homem, propriamente. Tá certo. Muito bem. Eu que tô aqui, Tati, representando a peãozada de fábrica e peãozada de obra e tal, que é o pessoal que geralmente é mais brutão por conta de trabalho braçal, vamos dizer assim, né? O cara, na hora que vai fazer ali com o dedo, né? O estímulo ali. O dedo do peão é maravilhoso. Não, não. Não, não. Estimular ali o DJzinho, né? Fazer o DJzinho, igual diz a peãozada. Não, fazer o DJ não. O DJzinho é ruim, mas aí que tá. Ele é ruim. Não, é a velocidade. Você fazer isso daqui numa parte do corpo que tem 8 mil terminações nervosas, é a parte mais sensível do corpo humano. Sabe quando você transa, aí acabou, aí você faz, ai, não encosta no meu peito. Tá dando choque. Você tem 4 mil terminações nervosas, a gente tem 8, o dobro. Então se você fizer DJ ali, é tipo morte na certa, entendeu? Então tem que ir, então lento, com menos força. Isso, menos intensidade. Por isso que é importante o casal se comunicar, até o exercício que é interessante, que é mão sobre mão, um bota a mão sobre a mão do outro e vai guiando. Intensidade, velocidade, um pouco mais pro lado direito, um pouco mais pro lado esquerdo. Porque tem essa, é um ponto muito pequeno que tem uma sensibilidade muito grande. É o ponto mais sensível do corpo humano todo. Então, não que em volta você não possa fazer carícias mais intensas. Mas ali, mais devagar, com mais tato. Às vezes, ela quer uma pressão maior. Mas nem DJ, tô pra conhecer uma mulher que foi antes. Nada de squash, rapaziada. Nada de squash, né? Ô, Tatiana, a galera, os homens, eles estão mais preocupados hoje em dia em proporcionar o prazer pra mulher do que antigamente ou não? Continua? Sim. Mudou, então? Sim, eu acredito que sim. Assim, o que que a mulher é muito louca? Porque a mulher também fica muito preocupada no prazer do cara, né? E o maior prazer do homem é ver a mulher que tem prazer. Então, se ela tá tendo prazer, tá tudo certo, ele vai tá feliz. Então, ela fica bolando mil e umas questões, mas se ela se conhecer, se entender e aprender a ter prazer, isso vai ser uma atesão do homem, certo? Certo. Mas o homem hoje realmente tá mais ligado, tá mais preocupado, tá querendo entender um pouco mais. O problema talvez seja a pornografia. Nada contra a pornografia, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguem entender que eles são atores. aquilo lá é novela, gente, só que pornográfica. Tem porta, tem dublê, enfim, tem uma série de questões que não tem como você dizer que aquilo é real. E o problema é que as pessoas estão se baseando naquela situação como uma realidade. Essa é a grande questão. A realidade não tem edição. E o ziquinho. É, eu tenho bastante, Tatiana, tem bastante brinquedinhos em casa. Eu adoro brinquedinhos, porque eu sempre... Muito bem. Eu curto muito brinquedinhos, até pra depois, porque o homem, ele tem uns... Demora um pouco mais pra recuperar sua potência e é... O brinquedo é de armar, né? O brinquedo é de armar. E o que acontece? Quando você faz... Beleza, ela tá satisfeita, mas você... Agora chegou a hora de eu me deliciar com os brinquedinhos. E aí eu vou. Eu tô no caminho, certo? Gostei de você. O Niso diz assim, que o brinquedo joga no seu time. Exato. Você tá cansadinho e tal, pô, pega lá o brinquedo, né? E é muito louco, porque é uma... Muitos homens que se sentem ameaçados por um brinquedo, é absurdo por si só. Primeiro um pedaço de plástico. Que mulher vai ter DR com pedaço de plástico? A gente não tem concorrência. Segundo, ela vai pegar aquele troço todo, que é, sei lá, brinquedo desse tamanho, e vai utilizar na ponta do clitóide. Dificilmente a mulher vai introduzir o vibrador e se masturbar, fazer sexo solo assim. Geralmente é só com a pontinha. Então, assim, a introdução, aí sim, é como você utiliza na penetração com o seu parceiro. Geralmente é com o outro. Então, você não deveria se sentir ameaçado. Ao contrário, é justamente isso. É jogar no seu time, é potencializar, é usar da tecnologia. Por que a gente pode usar da tecnologia em tudo nessa vida? E na hora de avançar a vida sexual, a gente não utiliza, né? Então, brinquedos eróticos são uma grande solução. Na minha clínica, particularmente, tem uma coisa que se chama os sugadores, né? Que é o último lançamento da tecnologia erótica, que são os sugadores, que até saindo é o país que mais de 82% das mulheres chegaram no orgasmo em menos de dois minutos. Isso é importante para mulheres que nunca tiveram orgasmo, porque mais de 70% das mulheres nunca tiveram essa experiência. Então, é só o poder, o fato de você conseguir pegar alguma coisa e promover essa sensação, precisa entender o que acontece. Ah, a musculatura começa a contrair, aí depois tem um grande já, coisa no final, enfim. O que acontece ali exatamente? É importante. Então, os vibradores é só... Agora, essa semana, semana passada, até falei, eu estou nessa há 25 anos, né? Falei, pô, podiam ter me ligado, porque agora foram descobrir, até estão indicando que os médicos indiquem vibradores. É saúde mesmo, é uma questão de equilíbrio sexual. Boa, olha aí, que importância do brinquedinho. Estou no caminho certo, isso é bom. É, e é uma boa, hein? Sabe as palavras do marido da Tati. Joga no meu time. Joga no meu time. Será que os homens ainda têm um preconceito com os brinquedinhos? Eu acho que isso é total, né? Mas isso é insegurança sexual, né? Assim, a pessoa, quando ela não é segura de si sexualmente, o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas, quando a gente não entende do assunto, a gente se sente inseguro. Então, você não vai comprar uma ação na bolsa de valores sem entender de política, dólar, juros, tudo. Sabe? Você tem que entender das coisas para você conseguir fazer aquilo bem. A gente não para para conversar sobre nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum. E aí, fica de referência o pornô, que a gente já colocou aqui, que é ficção, né? Óbvio, é entretenimento, não é educação. Quando a gente não entende de alguma coisa, a gente acaba se sentindo inseguro. Acaba achando que o brinquedo vai substituir. Nossa, a quantidade de gente que fala, ai, que se sente inseguro por conta disso, vocês não podem imaginar. É complicado. Se o cara quiser durar mais, em vez de ele ficar pensando naquela tia atropelada nos boletos... A avó... Que pode fazer o efeito de pum, né? Ah, tem que pensar no boletão que está vencendo ali, ou já venceu. Que tem alguma técnica boa para o cara, assim, doutora, para fazer? Tem. E, na verdade, assim, isso é uma questão real, né? Porque o homem, a média do homem brasileiro, do homem, na verdade, é dois minutos e meio a cinco. E da mulher é de 14 a 20 para alcançar o orgasmo. Então, a gente tem que fazer um aponte. Ele tem que dar uma retardada na ejaculação e ela tem que trazer para cá. Ou seja, dois minutos e meio, cinco é a média, gente. Não é, infelizmente, não é ejaculação precoce. A ejaculação precoce é antes, durante ou até a primeira penetrada. Ou seja, menos de um minuto. O que acontece? Sim, é necessário fazer exercícios para você conseguir retardar a ejaculação. E você pode fazer isso. E é louco, porque na própria masturbação, que a gente acaba tendo técnicas, né? Especialmente os mais jovenzinhos, que a mãe vai, vai, meu filho, o que você está fazendo aqui? Não faça isso, mães que estejam ouvindo, porque vocês vão promover que seus filhos tenham ejaculação precoce no futuro. Mas as próprias técnicas que ele aprendeu naquele momento durante o sexo solo, ele vai precisar usar do sexo solo novamente para aprender a retardar a ejaculação. Então, tem exercícios como comercipar, tem vários exercícios lá, e depois vocês vão lá no meu arroba, Tatiana Apressa, tem várias coisas lá, de exercícios para você retardar a ejaculação. E também é importante fazer os exercícios do períneo. Sabe esse negócio de popularismo que todo mundo fala, das mulheres? Para o homem também é importante. Então, tem exercícios que pode fazer, assim, quando você acordar, que você amanhece com uma ereção involuntária, então fazer os exercícios enquanto está com essa ereção involuntária, primeiro sozinho, depois com uma toalha, depois com uma toalha molhada, e se for sofisticar o negócio, pode até comprar uns prezinhos interessantes. Isso é importante para retardar a ejaculação, para manter a oxigenação do pênis, para poder manter e ter uma ereção cada vez melhor, mais duradouro e tudo isso. Tudo isso é super importante. Claro que tem uns truquezinhos, ou seja, sei lá, você vai sair com uma gata, legal também colocar uma camisinha, obviamente, colocar uma camisinha por todos os motivos, mas a camisinha vai dar uma retardada, porque vai inibir um pouquinho a sensibilidade, isso vai ajudar. O anel peniano, que também é um toalha, que você vai colocar ali, ele vai fazer com que você tenha uma ereção mais firme e dure mais tempo. E um truque, muito bom! Vamos lá! Segura que eu quero ver! Olha aí! Vamos lá! Eu fiz uma vez no Nils e depois ele aprendeu sozinho, gente. É muito fácil, quer o quê? Quando ele está quase chegando ao orgasmo, você vai perceber que os testículos vão ficar mais grudadinhos na pele, assim, dá aquela grudada, assim, né? Tipo, embalados a vaca, né? Vai fazer rolar com a vaca, né? Pacota de café! É! Militão ali! Aí você vai dar uma leve, gente, porque os filhos estão aí dentro, pelo amor de Deus, você vai dar uma leve puxadinha pra baixo, assim, isso vai liberar o fluxo e te dar mais uns dois, três minutos, dá pra você fazer isso umas duas vezes. Isso é o nitro! O nitro! Olha, três minutos! O nitro! A alegria do estagiário que... Olha, meu amor! Era só uma puxadinha! É, bichão, achou que abriu o paraquedas, né? Olha aí, ó, dica de ouro para os solteiros que estão aí, os solteiros e casados que estão ouvindo o Boa da Pan, olha a dica de ouro da Tati Presser aí, gente! Mas, Tati, me diz uma coisa, você falava ali do pompoarismo, do exercício peniano, de repente até com a toalha, pode colocar um pezinho, ali é músculo, é nervo, se eu fizer esse exercício diário, ele pode engrossar? Engrossar, não, mas ele vai, quer dizer, o que vai acontecer? Na hora da transa, propriamente dita, vai ir mais sangue, né, nos vasos, então isso vai dar a impressão, assim, que dá uma... Ele fica maior, porque a ereção fica mais forte, mais firme, né, porque às vezes a ereção, ela tá presente, mas não é aquela meia, assim, então ela fica mais firme quando vai todo... O que que era uma ereção? O que que é a pílula azul, por exemplo? É dilatador do sangue, pra você ter uma ereção, é todo o sangue vai para o pênis e ele vai levantar. Então, mais que você faz essas meias dilatarem, e que você meio que... que o sangue corre até o final, digamos assim, mais ereto esse pênis vai ficar e mais tempo ele vai durar. Então, a única forma de fazer esses exercícios é literalmente ali, na hora que você vai para a academia, malhar, não tem nenhum tipo de musculatura que você vai mexer com a musculatura do seu óleo félvico, né, da musculatura do perímetro. Então, é importante fazer homens e mulheres, é importante, a gente fica muito na mulher, mas o homem também é super importante. E para os homens, doutora, que estão ouvindo aí o Boa da Pan, tem algum, assim, vai levar para jantar, né, a gata ali e tal, tem alguma, algum prato mais, assim, quente? Afrodisíaco? Isso, afrodisíaco, que dá para oferecer ali, para ela chegar no orgasmo mais rápido e tudo mais. As coisas com canela, são canela, pimenta, tudo vasodilatador. Porque o que é o orgasmo, propriamente dito? É sair o sangue, vai... Tanto é que por isso que a gente fica meio tonto, porque o sangue foi tudo para a área genital, entendeu? Então, ele está ali. Quando acaba o orgasmo, ele... Jorra o sangue de volta. Então, o que você precisa? É de vasodilatador. Então, canela, pimenta, coisas assim que vão dilatar as veias e poder trazer mais sangue pressurizado para a área genital. Isso é que vai aumentar a sensibilidade, tanto do homem quanto da mulher, para, no caso dele, aumentar a ereção, né? E, no caso dela, ter mais sensibilidade na região. Eu entendi. Então, o Sérgio seria, pensando dessa forma, né, doutora? Fazer o sexo primeiro e depois sair jantar. Porque você come antes, vai tudo para o estômago, porque o sangue precisa trabalhar, já diminui. É, porque depois fica meio cansadinha, né? Tipo, dá, 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 dá aquela pegueira. Não sei se esteja no início. No início vale tudo. Uma pra gata, um vatapá e uma banoffi. Obrigado. O pessoal que tem preconceito com o sexo no primeiro encontro, o sexo é antes do primeiro encontro. É, vamos lá. Hoje é um encontro. Eu e o Inísio foi sexo no primeiro encontro, eu ainda apresentei um vibrador e estamos juntos há 20 anos. Olha que legal. Claro que eu não achava que ia dar nisso, né? Imagina se eu ia fazer isso com o meu futuro marido. Você que está querendo casar e ter um casamento duradouro, já sabe se você tem aqui um encontro e vibradores. Ó, a Tati Presser, para quem está acompanhando o Boda Pan, ela é esposa do Niso Neto, que ela comentou aqui. O Niso que é, né, cara, famoso, comediante, dublador. O filho do Chico Anísio fez escolinha do professor Raimundo, o cara fez novela, filmes, honra total, o cara é famosíssimo. E os dois estiveram no Power Campo. Só eu que vi, mas eles estavam lá. Só eu que vi. Pô, Tati, quero agradecer muito a tua presença aqui no Boda Pan. Pô, muitas dicas que a gente vai poder aplicar aí a partir de hoje. Puxando a bolinha para baixo. E para ter mais dicas, tem Instagram, né, Tati? Tem Instagram, tem o meu canal no YouTube, eu já fiz todos os programas da Jovem Pan, então tem um milhão ali, vocês podem dar uma olhada também. Ah, e TikTok, apesar que eu abri, né, uns dois meses, há um mês e pouco atrás, meu primeiro vídeo bombou, só que agora os caras estão me cortando, gente. Eu não tenho... Esse que é o problema, essa hipocrisia que é complicada. Mas por que eles estão cortando? Não, segue firme, tá? Ah, já tá com o terceiro... Eu não falo nada de... Eu só falo ação e falo, né, dou essas dicas que eu mudei aqui agora. Engraçado, né? O excepcional tem doco, várias coisas. E vê o pessoal lá meio pelado, o cara com aquela calça assim, cueca, balançando. E nada. Não, mas é real. Como que é aquela música lá? Não, música também, é... Você pode estar com a música com clipe, assim, uh, envolvendo tudo que você quiser, mas não há de falar sobre sexualidade de uma forma... séria, com humor, porque, enfim... A gente tem o nosso... Vem transar com a gente, né? Que é a nossa peça que a gente fez no Rio e em São Paulo. Eu não sou atriz, mas é meio stand-up, né? Então, acho que pra falar de sexualidade, você tem que ter um pouco de humor. Mas nunca esculachado e já me... Já, se eu botar mais um, os caras cortam a minha ponte. Ah, mas seguem... Podem seguir a Tati lá. Espero que dê certo. Tati está na preça em tudo que é lugar, gente. Valeu. Tati, obrigado, viu? Até a próxima e um abraço aí pra todo mundo, viu? Valeu, Tati. Obrigado. Tchau, tchau. Tati, tchau, 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 tchau. Ai, 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 ó, e você que tá me acompanhando, boa da...